Bom, basicamente, essa aqui é a Vila da Irmandade. É um local que não é tão pacífico, mas dá pra viver. Desde que tem esse negócio de roubar a correção do servidor, já rolou muita coisa. Eu já ganhei alguns corações e já até vendi alguns. Só que assim, pra você perder um coração, basta você morrer no servidor. Então, e se? Pra tentar passar 24 horas vivo, literalmente sem armadura. Esse é o meu desafio de hoje. Então, se você gostou aqui, vê se vai dar certo. Vê o vídeo até o final, fechou? Bom, antes de começar o nosso dia e basicamente o nosso desafio de tentar sobreviver 24 horas sem armadura, a gente tem uma coisinha pra resolver. O Apu quer vir falar com a gente, então vamos ver o que ele quer. Bom, basicamente, quando o Apu veio falar comigo, ele veio contar que ele queria uma poção. E aí rolou a negociação. E depois eu fui perguntar pra ele o porquê disso. Mas na realidade eu já sabia. O que aconteceu é que ele matou o House duas vezes. E daí, pelo que ele me contou, ele se arrependeu e que desenvolveu um dos corações. Interessante, né? A parte boa é que agora a gente tem um top. Ok, vejamos se o senhor está em casa ou debaixo. Quer dizer, ou de cima, tudo bom? Oh, 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 tudo bom? Oh, você não precisa ficar com um nederita em casa, LG. Você nunca ouviu aquele ditado que diz que a gente pode relaxar em casa? Cara, eu estou em perigo. Eu estou treinando MLG, ó. Saca só, esse aqui eu chamo de MLG Pearl. Gostou? Tá, mano, você acertou de primeira. Ah, é que é o guiador do FC, né? Mas e aí, mano, qual é a boa? Então, LG, a boa é que eu estou precisando de uma poçãozinha daquelas. Daquelas especial que consegue, né? Sabe? Aquela que tem um lugar especial no coração. Ah, o que tira um lugar especial do coração, né? Exatamente. Diz aí, você está vendendo, né? Você falou que vendia. Sim, você sempre tem um valor. A minha dúvida é, você quer comprar ela com um coração ou sem? Não, sem. Eu quero um frasquinho, só para poder tirar o coração. Ah, está de boa. Tu quer quantas? Eu preciso de uma só, na verdade. Tá bom. É uma nederita. Ou esse totemzinho aí dos cria. Ah, meu, totemzinho dos cria. É ele, é ele. Só acerta se for no totem agora. Mas tem que ser o totem. Não, não. Não, é o único valor que eu acerta o totemzinho dos cria. Mas ele está com a minha skin, LG. Ele não tem a sua, não. Mas é totemzinho dos cria. Eu quero o totemzinho dos cria. Tá, não. Eu aceito com a condição. Hum, hum, depende. Você não pode trocar a skin dele. Vai ter que ser a minha. Tá bom. Vai ser a skin do totemzinho dos cria. Pega aí, então. É tempo. Tá, vai. Calma, deixa eu pegar os skin para fazer a poção. Ó, digamos que eu tenha conseguido um coração a mais. É, digamos que eu estava online e eu vi você arrancou o coração do house, né? Isso eu vou devolver porque eu fiquei com peso na consciência. É, às vezes acontece isso. Tá, basicamente a gente tem um totem que o Apple nos deu. E agora eu preciso me preparar. Então, enchei meu inventário de comida. Escudo. Pederneira. Andame. Vou pegar mais aqui. Vou pegar mais Ender Pérolas. Seria uma boa pegar um bloco de slime para poder fazer MLG, né? Ah, o balde da água. Vou levar três baldes da água. Tá bom. E eu vim aqui agora na minha casa, na Vila Irmandade 1, para pegar bola de slime. Só que o que eu não me toquei é que todas as minhas bolas de slime estavam na minha sugar box. Então, caso necessário, também temos um bloco de slime para fazer MLG. Vou levar uma poção de velocidade. Ah, eu acho que eu já tenho tudo que eu possa precisar. Tá, eu só vou guardar algumas coisas que eu acho que não tem motivo para eu perder. Tipo, minha pá e minha enxada. E minha espada também, que eu não uso ela. É, acho que assim tá bom. Agora, eu vou tirar minha armadura. E eu vou deixar o peitoral aqui. E daí, em último caso, o equipe peitoral só para não morrer. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Bom, então, estamos sem armadura. A partir de agora, está contabilizado 24 horas e... Boa, vamos atrás do pessoal para conseguir fazer coisas e ver no que vai dar. Bom, gente, chegando aqui já na Vila Várzea, a gente tem que encontrar alguma pessoa que a gente possa oferecer nossos serviços. Se a pessoa perguntar o porquê doceira armadura, eu vou explicar o porquê. Se a pessoa não se tocar, eu vou deixar, né? Mas eu acho que para incrementar esse dia, deixar mais desafiador, eu sobreviver 24 horas sem armadura, eu acho que eu tenho que contar para quem perguntar. Então, vamos ser a primeira pessoa que precisa de um serviço. Se eu não me engano, eu havia visto que o Raul está vindo para cá, né? Olha, ele está ali, ó. Vamos dar um aí nele. O Raul, o Raul. E eu? Opa, oi. Posso entrar? Dá licença. Entra aí, entra aí. Tudo bom, mano? Como você está? O que você está? O que você manda? O que você vem fazer aqui? Então, menino Raul, eu estou procurando emprego, cara. Eu queria saber se você tinha alguma coisa que eu pudesse fazer para você em troca de algum pagamento que você quisesse. Tem alguma coisa precisando aí? Procure de alguma coisinha? Ah, trocar por da cama? Matar alguém? Conseguir algum item? Não, matar não, matar não, porque matar agora é prejuízo. Um tridente, um coração, alguma coisa? Tridente, né? Tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, tô zoando. Podia ter que ver isso aí, viu? Porque eu não esqueci do meu tridente, não. Ah, isso aí é contigo. Eu não sei de nada. Mas e aí, mano? O que você está precisando? O que você está precisando? Foi até bom você ter vindo aqui, cara. Você vai ajudar eu numa coisa. Eu fiz uma loja. Não sei se você viu uma loja de venda de peixes. Está bem aqui, ó. Cara, eu não fiquei sabendo, não. Onde que você fez? Olha ali, ó. É aquele gatinho branco que está deitado ali, ó. Ah, estou vendo, estou vendo. Ah, cara, realmente eu não sabia. Acho que está precisando de uma divulgação, né? O que você quer? Você quer que eu espalhe para o povo? É isso aí mesmo. Eu estava pensando em fazer alguma divulgação para a galera ficar sabendo que ali tem peixe. Para a galera, quem sabe, é um trocado? Você não quer fazer isso para mim? Cara, basicamente, então... Que tal assim, olha. Eu vou falar com mais pessoas hoje que eu vou oferecer mais serviços. Então, todo mundo que eu passar entrega esse livro. O que você acha? Boa, boa, boa. Mas quanto é que tu vai cobrar? Então, eu acho que eu estou aceitando qualquer coisa de pagamento que você tem para oferecer. Tem diamante, churanderita, o que é? Coração? Coração, não. Um pack de esmeralda? Bom, bom. Já serve, já serve. Aí, ó. Um pack de esmeralda. Aí tu faz essa divulgação para mim? Claro, manda os livros aí. Pode mandar para cá. Tá, vou escrever aqui rapidão e já mando para você já. Tá, eu espero aqui, eu espero aqui. Beleza. Bom, e com isso, já estamos com nossos primeiros basicamente 10 minutos vivos. Eu já andei um tempo aqui até achar alguém na vila. Fui arrumando umas coisas de vídeo e tudo mais. E estamos 10 minutos vivos. E já conseguimos fazer um negócio. E uma pessoa que eu pensei que ia me atacar. Eu puxei o totem algumas vezes com medo, mas por enquanto eu estou me sentindo seguro até. Eu estou de boas. Eu só vou ficar um pouco mais para cá porque se bem que pode vir alguém de trás, né? E ele nem percebeu que eu tenho armadura, né? Ele não perguntou. Então isso é uma coisa boa. Ó, aqui tem uns livros aqui para você. Você entrega para a galera aí? Entrega sim, pode mandar, pode mandar. Todos que você mandar, eu vou entregar aqui. Mas depende, né? Se encontrar todo mundo, entrega para todo mundo. Aí, ó. Dá uma lida aí, vê se está de acordo aí. Venha conhecer a nova loja de comida, da Irmandade, peixe cozido grátis, na barriga da gata, na frente dos tempos. Tá do house. Cara, tá pânico, tá pânico. Tá, tá, beleza, beleza. Depois eu tenho que tirar a cópia desses outros dois aqui, aí fica tudo igualzinho. Mas aí... Você quer que eu entregue três, basicamente? Isso. Achar três clientes para mim aí, já está bom, já, pelo pack de esmeralda. Pode ser? Pode ser, mas essa espada na mão aí, para que, qual necessidade? Calma aí, mas não precisa segurar o totem, não. Eu reparei que você está sem armadura. Por que você está sem armadura? Não reparou, não. Sai. Tá, basicamente, vou te explicar, mas tira a espada da mão. Tá, tirei. Tá, eu estou fazendo um desafio. Eu vou tentar sobreviver 24 horas entre a tua irmandade sem armadura. Então, meio que, entendeu o porquê do totem? É? Sem armadura, 24 horas? Haas, Haas, o que é esse negócio atrás de você? Não, tá bom, tá bom. Não, não vou olhar, não. A gente tem um combinado. Você vai fazer a propaganda para mim, eu não vou relar o dedo em você, não vou se aproveitar, não. Tudo bem, está tranquilo. Está tranquilo, então. Então, em breve, eu... Mas, ó, o combinado dura 24 horas. Tá, 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 tá. Não, me deixa em paz, me deixa em paz, sai. Já estou pensando que você quer aqui, sai. Tá, o House conseguiu descobrir que eu estou sem armadura. Eu acho que dá para confiar nele. Por mais que seja nosso assist, nossas brincadeiras, eu sei que ele é uma pessoa confiável em negócios. Ele nunca me traiu nem nada do tipo. Então, acho que dá para confiar. Agora eu tenho que ir atrás de outra pessoa para entregar esses livros. Mas antes, vamos tirar uma sonequinha. Até porque eu estava na minha base secreta e caso eu morra ou algo do tipo, eu quero renascer aqui porque tem o meu kit de emergência. Porque para quem não está ligado, logo aqui atrás da minha casa tem uma passadinha secreta que abre com os olhos e bem aqui dentro eu tenho uma armadura completa e itens de combate caso necessário. Mas é importante agora não tirar uma soneca. Depois de separar todos os nossos itens e conversar com o House, basicamente a gente já tinha sobrevivido a primeira hora sem armadura. Mas tem muito ainda pela frente. Falta 23 horas. Sonequinha tirada. Agora vamos ao serviço. Ó, quem temos online aqui? Temos a Maze, Delete e House. O House eu já falei. Então, vamos procurar o Delete. O Amazing. Ó, o Amazing ali, ó. Boa, boa, boa. Vamos lá falar com ele, então. Ô, o Amazing, o Amazing. Entra, entra no Macau. Não, calma aí. Entra no Macau do Discord. Entra no Macau do Discord. Tá, o Amazing é melhor que eu. Não, calma lá. O que você quer, Zé? O que foi, Zé? Você me prende numa... Não, não, não. Pense comigo. Você me prendeu numa prisão e eu vim com você de boa e você tá com o arco na mão. Explique. Mano, ultimamente você anda muito estranho, LG. Você já tentou até me roubar meu coração, mano. Não tô muito confiante de tu, não, velho. Então, todo que nada é pouco. Galã, né? Pô, você me prendeu numa prisão eu não fiz nada, Zé. Calma aí. Mas você também me prendeu, mano. Você levou muito a sério. Lá, 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 lá. Ó, 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 ó. Seguinte, o primeiro de tudo, é... Eu tenho uma coisa pra você. O quê? É do House, é do House, é do House. Hã? Venha conhecer a nova loja de comida da Irmandade. Cozido grátis na barriga da gata na frente dos templos. Salto, tem uma nova loja aqui? É, é, na frente dos tempos lá ele fez uma loja que ele vende coisinhas. Ó, mas é o seguinte, depois passar lá, hein, profissional. Eu tô, como você percebeu, eu tô oferecendo serviços. Tem alguma coisa que você tá precisando, alguma coisa de alguém, algum item, algo do tipo que eu possa fornecer pra você pra algum pagamento? No momento, não. Mas serviço do quê? De tudo? Literalmente, qualquer coisa. Pede alguma coisa. Hoje, o meu dia hoje é pra oferecer serviço. Então, você tem que arrumar alguma coisa pra pedir. Tá, mas quanto isso vai custar mesmo? Depende do serviço. E de quanto você pode pagar. Então, eu quero um packzinho de batata, que minhas comidas estão acabando. Quanto que você cobraria por isso? Um packzinho de batata? Isso. Tá, eu dou um pack de batata. Vai custar se você deixar eu dar três tapas na sua nuca. Que isso, Zé? Não, depende de como é que você vai dar esse tapa, com a mão? É, né, já vi um tapa com uma pá. Não ia ser estranho, né? É, não sei, LG. Qual é, cara? Bom, se for realmente só três tapas, eu aceito. Tá, 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 tá de boa, então. Ó, aqui a mesinha, ó. Um packzinho de batata. É a comidinha que eu como, então, eu já tinha. Tá, ok, 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 tá. Não tá indo pra nada. Cadê a nuca? Cadê a nuca? Tá bom, vai, ó. Tô aqui, ó. Vai, pode bater. A nuca é atrás, né? Ah, é, né? Verdade. Um, dois, três. Ai, 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 mano. E aí, vai lá ver, né? Não sei, eu vou ter que comprar um remédio pra enxergar a queca, mas tá bom, tudo bem. Ó, me tirou uma dúvida. Por qual motivo você não usa armadura, só usar bota? É porque, na verdade, eu nunca, eu não sei a resposta. Eu só não vou usar armadura. Você não pensou que eu simplesmente podia te dar uma única flechada, uma machadada e te matar e pegar um coração seu? Exatamente, eu pensei nisso, mas se você tentasse fazer isso, LG, ó, eu não ia deixar barato, não, Zé. É, faz sentido. Enfim, eu tenho que espalhar esse livro pra... É, se você não me deu comida e não me envenenou. É, é, enfim, eu tenho que espalhar essas mensagens do house pra mais pessoas. Então, se você precisar de mais alguma coisa, me dá um toque, fechou? Tá bom, fechou. Toma cuidado também, hein? Hum, tô de olho. Corre, 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 corre. Aqui, boa. Aqui é nosso porto seguro. A nossa negociação com a Maze foi um sucesso. Deu tudo de boas pra entregar. Então, vamos ver quem mais tá online e a gente pode falar com essas pessoas. Bom, estamos falando com a Maze e eu soube que a Yuu entrou no servidor. Eu perguntei onde ela tava, ela falou que ela tava perto da área dos brinquedos da Vila Varzia 2. Vamos tentar falar com a Yuu pra gente entregar o livro pra ela e tentar negociar com ela. Eu não sei se ela vai me atacar ou não, então eu tô meio ansioso quanto a isso, mas tudo certo. Deixa eu fazer um rei estoque aqui da Zendropel, né? Até agora a gente tá indo bem, então não sei, né? Tem que ver. Olha ali, ó. Ô, Yuu, é... Aqui atrás? Entra no Discord, hein? Entra no Discord. Alô? De boas? De boas. Quanto tempo lá, tudo bom? Pois é, né? Bem-vinda de volta, bem-vinda de volta. A Yuu, eu estou lhe oferecendo serviços. Basicamente, eu lá já tô PVP estou disposto a te oferecer um favor, um serviço, alguma coisa. Tem alguma coisa que você tá precisando, alguma coisa que você tá querendo, algo do tipo? Hoje eu tô pra... Hoje eu tô progando trabalho. Tem uma coisa que eu tô querendo. Há muito tempo, eu já tentei conseguir muito e eu não consigo, que você pode me dar. Só você pode me dar. Na verdade, qualquer pessoa pode me dar, mas você é uma pessoa mais... Espera aí. O quê? Você é armadura? Tá, beleza, descobriu. Eu só tô contando pra quem descobre isso ou percebe isso, mas hoje eu tô tentando ficar exatas 24 horas sem armadura aqui dentro do servidor de irmandade e sobreviver com isso. Eu quero ver no que dá. E esse totem da imortalidade aí? Ah, não. É, segurança, é segurança. O que você tá fazendo com o filho do Apu? Ele que me deu. Entendi, entendi. É o totemzinho dos cria. Tá, mas... Bom, agora eu acho que vou ficar com o totem na mão por precaução, né? Mas e aí? Tem alguma coisa que você tá precisando? Algum que você tem interesse? É, então... Já que você tá me oferecendo a gentileza, né? Não vou fazer a falta de educação de tentar te matar, não. Então, o que acontece? Ô, Ami, eu tô muito tempo tentando procurar uma cela e eu não consigo encontrar. Sério, eu fiquei muitas horas na live tentando encontrar e não consigo. Eu queria um cavalo muito rápido e uma cela nele. É isso que eu queria. Tá, você quer o cavalo e a cela ou só a cela? Cavalo rápido e cela. A cela é um item bem raro e o cavalo rápido é pior ainda, né? Acho que tudo exige um pagamento. O que você tá disposto a oferecer? Não é, mas você me ofereceu? Achei que era de graça, né? Não, tô me oferecendo o serviço, não caridade. O que você tá interessado? O que você tem a oferecer? Eu tenho muitas flores. Você precisa de corante? Vamos falar de alguma coisa mais valiosa. Você tem interesse em coração, quem sabe? Em quê? Um dos seus corações. Você tem 10, você nem precisa deles todos. Pera aí, do que você tá falando? Meu coração aqui na minha hotbar, aqui embaixo? Ah, verdade, né? Você não tava aqui, né? Quando rolou. E como a Yuff ficou uma semana fora, eu dou uma atualizada pra ela, explicando como que funcionava esse negócio dos corações. E a gente chegou a ter um conceito nessa negociação. Hum, olha só, deixa eu ver. Então eu te dou um coração, mato alguém, ganho um cavalo mais rápido do mundo, junto com uma cela. Parece bom. Mas não deixarei você me matar hoje, só quando você me entregar o cavalo. Me segue. Tá. Bom, por algum motivo que eu não entendo, ela tá disposta a aceitar dar um coração por um cavalo. Eu realmente não consigo entender o porquê disso. Eu não faria isso definitivamente. E ela parou ali pra alguma coisa. Não sei se ela está falando do vídeo dela, o que que é, mas eu acho que ela tá gravando isso também. Mas a questão é, eu tenho um cavalo com cela ali parado. Eu vou oferecer pra ela e tentar cozinhar um coração, mas eu tô meio intrigado com isso. Tomara que ela não tente me matar, né? Beleza, então aí ó, é o seguinte. O que você acha de um cavalo basicamente bom, cavalo de corrida, literalmente dá corrida ao cavalo, e uma cela. Mas ele é rápido mesmo? Quão rápido esse cavalo aqui? Deixa eu ver, dá mais atenção. Caraca, ele é rápido mesmo. É mesmo? Tenho certeza? Você não tá me enganando não, né? Você tá andando nele aí, ó. Você tá andando nele. Ah, mas eu não sei o quão rápido pode ser um cavalo. E se esse cavalo aqui... Eu acho que ele é mais rápido que o meu, pra ser sincero. Parece bom, parece bom. Tá, então a gente quebra. Você pode ficar com esse laço aí de presente, ó. Eita. Ah, bom, deixa ele aí. Você pega, ele é seu agora. Pode pegar ele quando quiser, tá bom? Bom, eu falei com a Yu e basicamente eu não consegui pegar o coração dela ainda. Eu vou ter que pegar depois. Por causa que na realidade acabou o material de fazer a poção. Mas depois eu pego dela. E eu sei que ela não vai escapar por causa que da última vez que ela tentou me roubar, deu muito problema pra ela, pra quem não lembra. Então agora que ela pode perder tantos itens quanto os coração, eu tenho certeza que ela não vai querer correr esse risco. Também já aproveitei e entreguei o livrinho do House pra ela. E eu acho que a única pessoa que faltou online agora pra conversar é o Delete. Então vamos lá falar com ele. E depois de tudo que a gente já havia feito, já havia se passado mais de oito horas. Sim, demora muito pra conseguir falar com todo mundo. Mas agora vim a parte mais difícil, que era conseguir resolver isso com o Delete. Eu tô com muito receio do Delete me atacar, por causa que vocês comentaram num vídeo aí que ele, parece que ele pegou cinco corações do Night. Eu não sei se é verdade, mas na teoria é pra ele tá, bom, bem mais forte do que eu. Ai, pra nossa sorte ele tá aqui. Tava com medo dele estar lá no museu, tem que ir até lá. Então vamos chamar ele aqui. Será que dá pra chamar ele aqui? Deixa eu ver. Ô Delete, você consegue me ouvir? Delete! Oi! Oi! Sobe aqui em cima, o LG. Sobe aqui na frente da fábrica. Ah, e entra no Macau, entra no Macau do Discord. Espera, espera rapidinho aí então, calma aí. Tá, vou tá no Macau se vem. Basicamente a gente conseguiu chamar o Delete, só esperar ele vir aqui, entregar o livro pra ele e for esse serviço. Vamos mostrar pra que tudo dê certo. Entra aí, alô. Opa, e aí mano, de boa? Como você tá? Tô subindo aqui, o que você quer? Vem cá, então eu tenho uma encomenda pra você. Encomenda? Ô, por que você com o machado na mão? Não, eu tava pegando madeira ali. Tá, então é o seguinte, aqui ó, é do House. Ué, LG, não tem nada aqui no livro? Ué, não tem nada? Não. Sério? É. Ah, então o House, que saiu de salvar. Mas enfim, basicamente, sabe onde tem aquelas pirâmides de youtuber? Pirâmides de youtuber? Ah, sei. É, atrás da sua casa de vidro, exato. Lá na frente daquelas pirâmides, o House abriu uma loja que é um gato deitado. Lá ele tá vendendo peixe frito e parece que tem coisa de graça. E daí ele me pagou pra divulgar pra todo mundo essa loja. Daí eu fiz isso. É que na realidade, Delete, eu tô oferecendo serviço, tá ligado? Pera, você tá trabalhando pros outros, é isso? É, eu vim aqui exatamente pra isso, pra te entregar basicamente esse livro e oferecer serviço, que hoje eu tô numa missão aqui de oferecer serviço pra todo mundo. Não sei se você percebeu. Mano, eu acho que eu vou querer um serviço seu sim, LG. Você tá com uma armadura ou você tá sem armadura? Porque você quer saber... Ó, velho, é o seguinte... Não, eu vou explicar pra você. Eu tô de armadura, a minha tá invisível, só quero saber. Ah, então, eu me comprometi a explicar pra todo mundo que perguntasse. Basicamente, esses serviços é pra ajudar hoje o meu desafio. Eu tô fazendo o desafio de ficar 24 horas sem armadura na Irmandade. E eu acho que eu tô... Já tô indo bem até agora. Mas enfim, qual que é o serviço que você tem pra mim? Eu queria meu coração de volta, na verdade. Como assim? Como assim, coração de volta? O que você tá falando? É, como assim? Não se faz de volta, LG. Você sabe que você tá com um coração meu, velho. Como você sabe disso? Eu te segui. Você era o cara invisível que tava querendo pegar meu coração e que roubou meu ovo. Eu sei de tudo. Cara, vou ter que te dizer uma triste notícia que eu acho que coração não tá a negociação, não, cara. Vai ter que pedir outro favor aí pra mim. Então você corre. Então você corre, LG. Não. Então você corre. Não, Zé, coração não, coração não. Me dá o coração, LG. Não. Vou te matar, então. Zé! Tu quebrou meu totem, nem ferrando. Ah, não coloca a armadura, não. Não coloca a armadura, não. Não, sai, 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 sai. Não, 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 não. É serviço, não me dá, não me dá. Sem briga, sem briga. Você roubou um coração meu, velho. Eu quero meu coração de volta. Eu quero meu coração de volta. Eu tô aqui oferecendo serviço pra você, naturalmente, sem ser de coração. Me dá meu coração. Não, esse não tá, esse não tá. Calma lá. Você vai morrer, então. Você não quer me dar por bem, você vai ter que me dar por mal. E a partir daí, eu comecei a ter certeza que o Dillette realmente queria me matar. Eu tentei negociar, mas a única solução era tentar correr, porque ele tinha muitos corações a mais. Ah, não, sai, sai. Dillette, eu tô comprometido a não atacar. Sai. Me dá. Meu Deus. Por que você só tá correndo? Tá com medo, né? Eu não posso atacar, porque eu sei que eu te roubei, não é certo de atacar. Não, não. Eu tentei fazer um pouco que não funcionou. Não, sai. Eu vou te matar, vou te matar. Quantos você tem de coração? Quantos você tem? Eu tenho nove. Você roubou um de mim? Nove nada, me falaram que você tem mais. Eu tô com 14. Tá, não vai ter como. Tchau, Dillette. Que isso? Ai. Ó, ó, ó. Pou. Ó, bateu, hein. Você bateu. Sai. Vem então. Vamos então, vai. Vamos então, André. Então vai, então. Então vai. É isso aí que eu quero. Eu não quero só ganhar assim, não. Tá, pera aí então. Vamos ver então. Vamos ver se você vai conseguir isso aqui. A minha é do caveiroto, Dillette. Não foi. Não tem maçã do Norte. A minha é do caveiroto. Aguarda aí por esse momento. Olha, 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 olha ali. Não. Aí, boa, 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 vai. Vem, Dillette, vem. Dillette, você não vai escapar. A gente tá aqui no fundo do poço, vai. Você vai morrer junto comigo aqui. Não vou. Acabou pra você, Dillette. Não tem como mais. A minha enderpeu vai cair em qualquer momento. Bom, isso era o que eu pensava. A minha enderpeu falhou, assim como muitas outras coisas que eu tentei nesse momento. E foi quando eu percebi que a minha única solução era escapar. Porque o Dillette tava muito forte, preparado, e eu não tava pronto pra uma batalha. Tava pronto pra fugir. Então, ó, o que eu fui tentar fazer. Eu achei a saída, já era, Dillette. Valeu. Quantos enderpeus tem? Muitas. Não, sai, 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 sai. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Sai, sai. Ali, 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 ali. Ah, me acha agora, Dillette. Me acha agora, Dillette. Me acha. É bom você correr mesmo. É bom você correr. E é, a gente escapou. Deu tudo certo. Na realidade, é o que eu gostaria de falar. Porque daqui pra frente, tudo só piorou. Ele viu que eu tinha ido pro Nerd e eu não tinha mais pra onde correr. Vem, então, Dillette. Vamos até a morte, então. Vem, pode vir. Então, vem, então. Será que você quer tanto, vai ser até a morte. Nossa, sorte que eu não pegou um escudo. Vem, então, Dillette. Vai, vem. Eu também tenho um arco. Mas você não tem essa flecha, LG. O que é que tem nessa flecha aí? Oh, ela dá mais dano. Sai, sai, sai. Flecha de dano. Não. Eu só queria meu coração. Como eu sou muito amigo seu, eu te perdoo todas as atrocidades que você já fez comigo. Então, eu te dou aqui todos os seus itens de volta. Tá, eu tô indo buscar. E, bom, agora eu tinha que recuperar meus itens. Que por mais que ele falou que ia devolver, eu fui pegar meu kit de armadura de segurança só por precaução pra não perder outro coração. Tá bom, vamos... Vamos encontrar o Dillette enquanto isso? Caraca, olha isso que ele falou. Mano, vamos encontrar o Dillette e vamos preparar daqui pra qualquer coisa, né? Mas vamos pegar o seu itens de volta. Tá, tô aqui. Cadê você? Eu caí no buraco. Dá um pulo aqui. Ah, peraí. O que você tinha pego meu? Que você falou que você pegou alguma coisa minha. Olha pra mim, LG. Eu não tô te achando. Eu tô aqui no buraco. Eu vou tacar uma flecha pra cima. Tô te vendo. Ah, tô te vendo. Mano, eu não quero mais briga com você. Eu só queria pegar o que é meu de volta. Mas por que você fez tudo isso, LG? Acho que é uma hora boa. Já que você resolveu devolver meu zeta igual eu devolviu o seu daquela vez, eu posso te contar. Bom, basicamente, eu descobri esse negócio da poção de coração e tudo mais que tinha a ver com ele. E eu precisava testar. E eu sabia que você tinha o ovo do dragão e eu já planejava te devolver. Então, achei que você seria a pessoa perfeita pra testar. Porque você era um amigo meu, eu sabia que ia dar tudo certo no final. Que filã, você roubou o coração do seu melhor amigo, véi. Igual você roubou a minha alma aqui agora. Ô, cara, mas sério, eu gostei muito da sua estratégia de conseguir coração do Knight e foi da hora, mano. Então, agora só pra você ter noção, eu tive que dar meu item mais valioso, a minha elytra, só pra ter mais vida pra te ganhar. Então, agora estamos kids, olha gente. Então, estamos kids, amigos. Amigos. E basicamente, sim, eu perdi o meu desafio de ficar 24 horas sem armadura. Mas eu recuperei meu amigo. Então, eu acho que vale a pena.